A mulher de 21 anos foi agredida no momento que trabalhava. Estava trabalhando em uma casa noturna, aliás, na frente de uma casa noturna. Foi levada para o hospital e está assim, machucada. O médico perguntou se ela tinha apanhado de um cliente, insinuando que ela era garota de programa. A família da vítima está revoltada com a atitude desse médico. Roda! Essas fotos mostram como ficou o corpo da jovem após as agressões. Vários cortes nas mãos, nas costas, no joelho e até na cabeça. A vítima, que tem 21 anos, prefere não mostrar o rosto. Segundo a jovem, ela foi agredida na porta deste bar que fica em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Horas antes das agressões, a vítima fazia uma ação de panfletagem em frente ao estabelecimento na companhia de uma amiga. Quando terminou o trabalho de divulgação, as duas entraram no bar e ficaram lá dentro por algum tempo. Segundo a jovem, elas saíam da casa noturna quando começou a confusão aqui do lado de fora. Minha amiga estava na minha frente, eu fui tirá-la da confusão. Nisso, alguém já me jogou no chão e eu já não lembro de muita coisa. Na hora que eu caí para o lado, que eu fui tentar levantar, um rapaz me deu um chute na cabeça. Nisso, eu fui levando vários chutes, vários chutes. Segundo a vítima, ela também passou por constrangimento durante o atendimento médico na UPA Teresópolis, em Betim. Ela denuncia a conduta do médico. Quando eu entrei no consultório do médico, eu tive o desprazer de ouvir ele me perguntando se eu tinha apanhado de um cliente. Aí, minha mãe me perguntou qual cliente seria. Ele me perguntou se eu era garota de programa. Eu comecei a chorar muito, muito, muito. A mãe da jovem agredida ficou indignada com a violência sofrida pela filha. Aí eu espero justiça, como de um lado, como do outro, porque que mundo é esse? Entendeu? Se a sua filha sai para trabalhar, você não sabe, já vai voltar. Entendeu? Que mundo é esse? Não existe isso. Não existe. Um homem bateu numa mulher, da forma que ele me bateu, sem necessidade alguma, sem eu ter trocado uma palavra com ele. Mesmo se eu tivesse, eu não encosta a mãe mulher.